É importante nós pensarmos como o profissional da área de história, como professor de história, pode atuar em sala de aula. Mais especificamente com relação à questão das questões raciais, é importante o profissional da história retomar aspectos significativos do passado do nosso país que dizem respeito à forma como a população negra foi, ao longo do tempo, tratada, desde uma época mais distante, no período ainda de um Brasil colonial, percorrendo um espaço de tempo que vai acabar redundando com a abolição da escravidão e com a própria questão da inserção da população negra na sociedade no período republicano. Então, nesse sentido, é importante que se pense não só naquilo em que foi feito enquanto uma promessa de transformação ou de inclusão dessa população na sociedade brasileira, mas também como essas promessas, ao longo do tempo, não foram sendo realizadas. Então, cumpre ao professor de história, fazer o questionamento, levar para a sala de aula, problematizar questões que dizem respeito a essa dificuldade da inclusão da população negra no cenário social no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto